Do Jornal Público, este é o Soundbyte, Ruben Martins. E hoje neste Soundbyte, não nos reuníamos num bar de Alvalade, mas podíamos. Viva Ana São Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá. Para caso isto era uma boa ideia fazermos um podcast num bar, um dia destes talvez, para já. Pode ser, não pode ser, no cockpit. O cockpit acho que tem cansáveis condições, embora as planadas seja melhor ainda do que a sala de Alvalade. É bem frequentado, bem frequentado. É muito frequentado, muito frequentado. Não é só bem. Quem lá foi reunir-se não se importa ser visto. Vamos ouvir o Ministro da Defesa, Nuno Mel. O que é que falou com o Almirante Gouveia Mel? O amor de Deus. É suposto que o Ministro da Defesa tenha muitos assuntos a tratar com o chefe do Estado de Mel. Onde saís, onde saís. Nuno Mel reuniu-se com Gouveia Mel, um bar de Lisboa, aparentemente às escondidas, mas as fotografias saltaram para a imprensa. Ana Salopes, quando estamos a poucos dias de saber se Gouveia Mel será convidado e quererá continuar neste cargo, será reconduzido ou não e quererá aceitar ou não, o que te pergunto é se isto é uma jogada já com vista às presidenciais, se há aqui algum interesse obscuro por trás, se Nuno Mel terá ido como presidente do CDS e não como Ministro da Defesa, o que é que se terá passado? Eu acho muito estranho que o Ministro da Defesa se reúne com o chefe do Estado-Maior da Armada num bar de Lisboa. Eu sou sinceramente um bar frequentado por muita juventude, por pessoas mais velhas, conheço muito bem o bar, fui lá montanhas de vezes, e não é um bar onde se vá quando alguém quer ter um encontro discreto. Eu própria nunca escolheria o cockpit para ter um encontro discreto. Nunca na minha vida escolheria o cockpit. No próximo Soundbyte fazemos um guia de sugestões para locais de encontros mais discretos, mas provavelmente não foi essa a intenção, Ana. Continua. Acho que a intenção pode ser exercida exatamente a contrária, porque o Ministro da Defesa, enquanto Ministro da Defesa, assim como o chefe do Estado-Maior da Armada, que é a Seville, ele que gosta de aparecer fardado e acha que a farda tem um grande poder semiótico na sua personagem política, ele apareceu à Seville, portanto, Nuno Melo, aquilo foi o encontro de amigos. É estranho ter sido um encontro de amigos. Estamos na semana decisiva para o governo reconduzir ou não o governo Melo, e ele aceitar ou não e abdicar de uma candidatura presencial. É isso que nós estamos aqui neste momento. Politicamente é o que está em cima da mesa. Agora, acho muito estranho que um convite, um dois chars de convite, seja passada no cockpit. Eu sei que o cockpit também tem, enfim, mas é mais para a Força Aérea, também tem ali uns toques militares, o nome do bar, embora seja mais para a Força Aérea. Não consigo entender, do ponto de vista minimamente lógico, esta situação, porque não há lógica nenhuma. Podemos tentar ver o que é que estará por trás disto. Há uma coisa que me faz confusão, que é assim, eu acho que o VML nunca disfarçou o seu desejo de ser candidato presencial. Nunca. E a última vez, na entrevista que deu à RTP, foi particularmente incisivo nessa sua vontade de não ser reconduzido ou de não aceitar um convite para a recondução e candidatar-se. Por outro lado, neste momento, o VML só tem o apoio do Chega. Nunca terá o apoio do PSD, que colocou na sua moção de estratégia ao Congresso, que só apoiaria um militante do PSD, que é, obviamente, é, quer dizer, em princípio será Luís Marcos Mendes, até agora, depois não sabemos se aparece ou não Pedro Passos Coelho. Também há dúvidas sobre isso. Neste momento, eu não me espantava que, não indo o Paulo Portas a jogo, o CDS quisesse mostrar a prova da sua existência. Por isso que eu acho que esteve lá mais do que o Ministro da Defesa, esteve lá o líder do CDS. Achas que o CDS gostaria que o governo Melo fosse candidato presidencial? Não, o CDS gostaria de ter os louros de uma candidatura presidencial de governo Melo, porque o CDS está em decadência. Foi salvo, à última hora, pela AD, não é? Pela coligação AD, onde tem o Ministério da Ciência, que é muito importante, e tem uma bancada parlamentar. E tem outros membros do governo também. Agora, eu acho que não, o CDS não vai querer apoiar o candidato do PSD, vai querer mostrar a sua autonomia, não avançando portas. E Paulo Portas, acho que estará mais inclinado a não avançar, não sabemos. Não me admiraria que o CDS não quisesse deixar, o que também era um favor a Gouveia Melo. Gouveia Melo não é nada confortável. Gouveia Melo tenha como único partido a apoiá-lo, chega. Portanto, ter o CDS, que é uma coisa mais civilizada, é um partido civilizado à direita, podia agradar aos dois, podia ser uma... Eu sei que isto é bastante especulativo, mas eu não consigo perceber como é que dois Melos entram num bar, à civil, e se um bar que toda a gente em Alvalade conhece, e já lá foi uma vez ou outra, para serem vistos. Acho que temos aqui um quiproco político interessante, que é a seguir os próximos tempos com muita atenção. Deixa-me perguntar à Helena Pereira, se ela partilha desta ideia da Ana, se este encontro não era para ser discreto, Olha, eu não sei o que é que os dois foram conversar, e por que razão é que combinaram naquele local. Mas eu confesso que nos últimos tempos começa a estar cada vez mais inclinada para a ideia que Marcelo Rebelo de Sousa poderá levar a sua avante, e que é prolongar por mais um ano o mandato do Gouveia Melo na Marinha, afastando com isso qualquer possibilidade de ele se candidatar às eleições presidenciais. Está a ser discutida a nova reprogramação da lei, de programação militar, algo em que o Gouveia Melo está muito empenhado, e portanto isso poderia ser um pretexto para os dois lados. Falta perceber, quando digo para os dois lados, para o lado de Belém e para o lado da Marinha, do chefe do Estado-Maior da Marinha, da Armada, resta saber o Primeiro-Ministro, porque embora seja o Ministro da Defesa que é do CDS a propor, eu acho que é o tipo de decisão que será sempre o maior partido, o partido que lidera o governo, a ter a posição com maior peso nisto, portanto eu acho que isto tudo depende de Luís Montenegro, e aí eu não tenho dúvidas de que Luís Montenegro, que o Gouveia Melo poderá ser um cômodo para o Luís Montenegro, que quase que já apoiou e já estendeu a passadeira a um candidato que é Marcos Mendes e que a dor de cabeça da área dele chama-se passo-escolho, porque é aquela pessoa que se quiser ser candidato, apesar de Montenegro não ficar muito satisfeito, ele não tem como não o apoiar. Não o aceitar, exatamente. O partido não iria perceber. Portanto, a dor de cabeça é essa. Pronto, vamos ver. Olha, vamos ver daqui a pouco tempo, porque isto realmente acho que se vai decidir até final do mês. Com mais encontros em bares, que é sempre bom, a mesa conversa-se sempre melhor. Um beijinho até amanhã. Até amanhã. Um beijinho até amanhã. O Soundbytes é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.